Música 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 Aqui tô falando o Otávio, bom galera tô falando aqui o que aconteceu com o meu celular Ele quebrou totalmente Vocês aí galera que tem no Whatsapp Bom vai ser um pouco meio difícil pra mim tá mandando vídeos agora Olha É Meio que de um meio ali E quebrou né Então a galera do Whatsapp, todo mundo aí Então esse é um aviso Tô avisando aqui no celular que é da minha mãe que estou gravando aqui pra vocês Que vai ter vídeo de vez em quando quando ela deixa eu mexer no celular dela Que aí dá pra fazer um vídeo da hora, então a galera do Whatsapp que eu tenho É, todo mundo aí do Whatsapp que tá ligado na minha aí sempre conversando É, vou tá deixando o link aí do meu Facebook Bom, acho que encheu Mas eu vou tá escolhendo bastante gente pra tá conversando aí galera do Facebook, pra tá conversando lá Porque é Porque é, meu celular Whatsapp já era Olha, eu derrubei ele ali sem querer, ele caiu E não tem como mexer E depois eu vou mandar ele pra pra arrumar né Não sei se vou arrumar Ou, mandar é Ou comprar outro Vamos ver certinho né Mas então tô avisando aqui Notícia urgente aqui pra falar pra vocês Que vai tá saindo bem poucos vídeos agora Vai ser tipo É, mais ou menos esse horário assim Que vai tá saindo vídeo quase todo dia Não é todo dia galera Então fica ligado aí Que logo mais vai ter mais vídeo aí Eu tava editando um vídeo aqui também Mas aí até que eu derrubei aí Aí não vai ter como Mandar um vídeo né Aí eu perdi tudo Acho que já perdi tudo Ou não né Dependendo aí ou não Tinha várias fotos importantes É, muita coisa importante Aqui no meu celular Olha Então tô avisando aqui O galera do WhatsApp aí Que eu tenho Beleza? Então é nóis Valeu Tamo junto Falou Fui